A capacidade brasileira de ir além e de encontrar um caminho para suceder, mesmo ante grandes adversidades, tem sido uma marca registrada de todos os nossos conterrâneos que trilham o caminho do sucesso no exterior. No vídeo de hoje, não contarei especificamente a história de um jogo como seria o padrão do canal, mas de uma pessoa. Um rapaz brasileiro cujo esforço e dedicação levá-lo iam a criar um dos jogos espaciais mais famosos de todos os tempos com um simulador de física aeroespacial mais realista até então, ao ponto de atrair a atenção da NASA e de diversos outros órgãos espaciais. Esta é a história de Felipe Falang, o idealizador e líder do desenvolvimento de Kerbal Space Program. Muitas pessoas já jogaram Kerbal Space Program. Um número maior ainda já ouviu falar do jogo, que está prestes a receber sua tão aguardada continuação do próximo mês de fevereiro. Todavia, em 2009, Kerbal Space Program, ou KSP, como é comumente chamado, não era nada além de um sonho de um rapaz brasileiro que concluir a sua graduação em game design. Com a saída de São Paulo e posterior chegada na cidade do México, teve início a aventura de Felipe Falang, que tão logo faria sua entrevista numa empresa de marketing conhecida por criar instalações virtuais de projeção 3D. O nome da empresa? Squad. A entrevista de Felipe, cujo objetivo era a vaga de modelador 3D, logo desviou-se para seus conhecimentos em trabalhos manuais, de maneira que, em vez de falar sobre técnicas de modelagem ou conhecimentos específicos da área de 3D, Felipe percebeu-se contando para seus entrevistadores sobre como havia construído um câmbio de carro para conectar em seu PC e jogar test drive, posto que importar um câmbio era caro demais e estava fora de suas posses. Conversa vai, conversa vem. As habilidades de Felipe, tanto manuais quanto digitais, e seu carisma foram os elementos-chave para que sua contratação acontecesse, pois lá, seu objetivo como modelador 3D seria criar os designs dos cenários que seriam exibidos nas projeções. No entanto, suas capacidades manuais também lhe seriam úteis, posto que também necessitavam de alguém que pudesse auxiliar nas montagens dos equipamentos de exibição em loco. Em seu primeiro trabalho, com um mês de prazo, Felipe e os demais membros da equipe da squad concluíram o serviço. Porém, logo surgiria outro trabalho mais complexo e exaustivo do que o anterior, e então outro e mais outro. Por sua vez, os prazos para tais serviços eram cada vez menores, e embora a empresa estivesse crescendo muito em renda com tais serviços, o número de funcionários permanecia estabilizado, de forma que a sobrecarga era tremenda. Não obstante, os equipamentos utilizados em suas instalações eram alugados e caríssimos, de forma que derrubar um único projetor de 50kg causaria um prejuízo incalculável tanto para ele quanto para a empresa. Foi quando, em outubro de 2010, Felipe resolveu buscar outras opções. Certa manhã, ligou para o escritório, determinado a dar um fim em sua estadia na squad, e disse Goya, um dos chefes de Felipe, como era de se esperar, entrou em pânico. Pediu que não se demitisse, que tirasse o dia de folga, e quando Felipe retornasse, conversariam sobre o jogo que Felipe sonhava em fazer. Um fato a ser mencionado é que empresas de marketing precisam de sucesso constante para se manterem no mercado. Uma única falha no cumprimento de um projeto pode arruinar a reputação da empresa de forma a não conseguirem mais clientes. E era por isto que Goya e a Yarza, outro fundador da squad, embora tivessem uma empresa de marketing, haviam passado a detestar marketing. Nunca foi nossa paixão. Desde a criação da empresa, sempre tentamos encontrar novas coisas e ideias para os clientes, e também novas formas de fazer marketing. E por isso, gostamos tanto do Felipe, porque ele nos mostrava coisas que não tinham nada a ver com marketing, contou a Yarza em sua entrevista à Polygon. A Yarza, um argentino que emigrou para o México, era o empresário por detrás da squad. Goya, por sua vez, era o artista que idealizava as loucas campanhas que seriam executadas pela equipe a qual Felipe fazia parte. E era lá que Felipe, naquele momento, não mais queria estar. No entanto, a Yarza e Goya têm uma política curiosa e interessante em sua empresa. Sempre que há a entrada de um funcionário novo na squad, Goya e a Yarza prometem ouvir uma proposta de seu funcionário e tentar realizá-la eventualmente, se esta for viável. Felipe tirou então seu merecido dia de folga e, ao retornar ao escritório, conversou com seus chefes que lhe pediram que permanecesse até dezembro do mesmo ano para que cumprissem os projetos já iniciados. Ele não precisaria mais ir às montagens e poderia trabalhar de casa. Em troca, após este tempo, ele poderia trabalhar os seis meses seguintes desenvolvendo um protótipo de seu jogo para, ao fim dos seis meses, lhes apresentar tanto o protótipo como o GDD, o Game Design Document, o documento o qual conta com todos os detalhes de como o projeto irá funcionar e qual é seu escopo. Finalmente, em janeiro de 2011, Felipe Falang recebeu o aval para trabalhar em seu projeto. Contudo, Felipe sabia que não é sempre que se pode confiar na palavra das pessoas. E seu maior temor era que, após alguns meses de trabalho isolado em seu projeto pessoal, alguma mensagem viesse do escritório demandando que retornasse e se esquecesse de seu jogo. Entretanto, apesar de seus temores, tal mensagem nunca chegou. E em julho de 2011, Felipe apresentou o que se tornaria Kerbal Space Program a seus chefes, que decidiram publicá-lo online para ver como seria a aceitação do público. O sucesso foi instantâneo. Apesar de ainda estar muito longe de ser acabado, e levando em consideração que as primeiras versões do jogo, apesar de serem em 3D, limitavam o movimento da nave somente em dois eixos, para cima, para baixo e lados, e o jogo tinha como objetivo somente ver o quão alto seria possível impulsionar o foguete, fãs do game começaram a perguntar como poderiam contribuir para o desenvolvimento do jogo, que até então era gratuito e sem absolutamente nenhum objetivo financeiro. Era único e exclusivamente resultado de amor ao projeto e dedicação. Conforme fãs contribuíam para o projeto e pediam novas mecânicas, o escopo do game crescia, e mantendo sua palavra, Goya e a Yarza contrataram mais funcionários exclusivamente para auxiliar Felipe no desenvolvimento que entrava em acesso antecipado na Steam. Em entrevista para o canal Scott Manley, Felipe conta Eu não aprendi física ou matemática na graduação. Eu me graduei em game design e meu foco era o visual, e eu tinha um diploma de animação, então eu não tinha muito conhecimento de programação. Eu aprendi programação porque eu realmente queria muito, e por pura necessidade, e quando eu comecei, eu não fazia ideia de como faria muitas das coisas, e acabei por começar fuçando na Wikipedia, procurando por equações de movimento orbital e implementando-as quase que cegamente. E quando as coisas começaram a funcionar, eu pensei, Ei, agora eu meio que tô entendendo como isso funciona. Entre programadores e modeladores, Felipe agora tinha uma equipe de vários colaboradores que trabalhavam consigo exclusivamente em Kerbal, elevando a qualidade e a complexidade para níveis que ele próprio não teria como atingir sozinho. Com a Yarza e Goia migrando lentamente a squad para o mundo dos games, a Yarza, até então, não era um fã de jogos, tampouco acreditava a princípio que um nicho tão específico se tornasse um sucesso tão arrebatador, começou a aprender sobre este novo mercado, e como empresário, passou a estudar seus pontos positivos e negativos, de forma que acha que as franquias que lançam todos os anos um novo jogo da mesma série são péssimas para a indústria dos games, posto que não há novas ideias. Na minha opinião, há muitos produtos ruins por aí, muitos remakes, e é por isso que o nosso plano é inventar e motivar jovens talentos a aparecerem com boas ideias. Estamos tentando mandar a mensagem de que é possível e pode ser um caminho lucrativo ao mesmo tempo, comenta a Yarza. Apesar de seus personagens infantis, Kerbal Space Program tem o sistema de física aeroespacial mais complexo desenvolvido para um videogame. Com seu crescimento exponencial e a aclamação geral do público, KSP acabou por atrair muito mais do que esperava. Órgãos espaciais governamentais, bem como privados, acabaram por criar interesse no jogo, que se mostrava muito mais do que apenas um game. Mas uma ferramenta tanto para se aprender física como para capturar o interesse de jovens que quisessem entrar no mundo da exploração espacial real. Dentre os órgãos e empresas interessados em Kerbal estavam a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Aliança de Lançamento Unida e a SpaceX de Elon Musk. Sendo que não apenas Elon Musk confirmou que adorava o jogo, como a SpaceX, em seus primórdios, parecia ter aprendido a construir foguetes com os pequenos Kerbal. Mas a NASA foi além, posto que a imensa maioria de seus astrônomos e astronautas já se divertia com o jogo, optaram por entrar em contato com a equipe de Felipe para que desenvolvessem uma missão em conjunto para o game, que ficou conhecida como a Missão de Redirecionamento de Asteroides, a qual permitia que jogadores rastreassem e capturassem asteroides para minerá-los e estudá-los. Finalmente, em 2015, Kerbal Space Program saiu do acesso antecipado e foi lançado oficialmente para o público, de forma que sua fama merecidamente monumental atingiu níveis estratosféricos. Foi quando a squad fez uma parceria com a distribuidora Private Division, que, por sua vez, além de querer desenvolver updates de qualidade de vida, ou seja, melhorar as mecânicas e facilitar o acesso dos jogadores aos sistemas de jogo, estava empenhada em trazer expansões e dar continuidade à história de Kerbal. Felipe, por sua vez, tendo trazido seu sonho à vida, continuou ativamente no desenvolvimento de Kerbal até 2016, quando percebeu que após cinco anos de trabalho contínuo no jogo, o desenvolvimento não mais o estimulava e desafiava tanto quanto em seu início, sentimento qual ansiava viver outra vez. Assim, com o sentimento de dever cumprido, deixou a squad e criou sua própria desenvolvedora indie, que, nos últimos anos, tem se dedicado ao desenvolvimento de Balsa Model Flight Simulator, um jogo sobre criação e voo de aviões de aeromodelismo com um sistema de física tão preciso quanto o Kerbal. Mas o mérito do jogo criado por Felipe não morreria com sua saída. Kerbal Space Program continuou a crescer de tal maneira que, em 2022, J. Bedaya Kerman, o mais famoso dos Kerbals, fez seu primeiro voo real para a ISS, a International Space Station, em português, a Estação Espacial Internacional, com o Starliner da Boeing. Por sua vez, a Private Division, em conjunto com Intercept Games, estão prestes a dar continuidade ao universo de Kerbal por meio do lançamento de Kerbal Space Program 2, o qual entrará em acesso antecipado agora no dia 24 de fevereiro, que, ao que tudo indica, tem todo o potencial para ampliar o sucesso de seu aclamado antecessor, em especial, por desta vez, o multiplayer ser uma das mecânicas planejadas para o futuro deste novo game, mas que provavelmente não estará disponível no lançamento. Mesmo assim, sendo o Kerbal Space Program 2 um dos jogos mais aguardados do ano, não podemos nos esquecer do sangue, suor e lágrimas dados por todos os envolvidos no projeto, em especial, de Felipe Falang, este orgulho nacional que alavancou o tamanho projeto. Para você que é programador, artista de games ou desenvolvedor, espero que este vídeo tenha sido útil para dar aquele ânimo a mais que você precisa para continuar com seu projeto e alcançar seus objetivos. E caso não esteja nesta área, que esta história te estimule a não desistir daquilo que você almeja. Dito isto, na descrição está um link que me foi muito pedido que é o do microfone que eu uso para gravar as locuções, que é um microfone semi-profissional, razoavelmente barato, com resultados ótimos quando comparado aos microfones caríssimos profissionais que você pode usar para gravar seus vídeos ou mesmo para streams. Se você tiver assistido até aqui e tiver gostado deste vídeo, considere dar uma força para o canal crescer se inscrevendo, deixando sua curtida e ativando o sininho de notificações. E claro, caso não tenha gostado, comente como acha que podemos melhorar. Muito obrigado por assistir até aqui, no mais, um abraço e até o próximo vídeo.